Bom dia a todos nesta sexta-feira, já nos preparando para o final de semana. Reflexão do dia. Todos nós falamos que amamos a Deus. Mas para amarmos ao Criador, necessitamos amar as suas criaturas, a quem ele criou. Será que amamos mesmo os nossos irmãos? Se alguém diz que ama a Deus, mas não ama o seu semelhante, ele é mentiroso. Isso foi escrito pelo apóstolo São João e expressa uma grande verdade. Deus está dentro de todas as criaturas. Então, se temos raiva de alguém, isto atinge o próprio Deus, que nele habita. Demonstraremos nosso amor a Deus, que não vemos. Sabendo amar as criaturas que vemos e que vivem em torno de nós. Bom dia a todos. Mas, sim, não mais é de mim. Tem uma menina. O que é findiões do passado? O que é a vida?